Uma oportunidade de capacitação e empreendedorismo está sendo ofertada para mulheres em situação de vulnerabilidade. Ampliar a reinserção social através da qualificação profissional fortalece as oportunidades junto ao mercado de trabalho de quem está passando por momentos difíceis quanto à própria superação dos vícios. Estamos falando do programa Recomeçar. Mulheres em situação de vulnerabilidade social assistidas pela Casa das Samaritanas foram contempladas pelo programa Recomeçar através de cursos de qualificação profissional para o retorno ao mercado de trabalho. A carreta fica em Parnaíba até o dia 12 de setembro e se encontra em frente à Casa das Samaritanas com cursos de corte, costura e cabeleireiro básico. A experiência é muito gratificante. É uma das coisas que eu luto para trazer para a nossa comunidade terapêutica. São esses cursos para poder fortalecê-las, para reinser-las para o mercado de trabalho. E uma profissão, quando elas saírem da instituição, concluírem o período delas, elas já vão sair capacitadas para o mercado de trabalho e serem inseridas na sociedade. Eu fiz questão de trazer o curso em parceria com a Coordenadoria de Enfrentamento às Drogas, que hoje o nosso coordenador é o Tiago Vasconcelos, em elas fazerem essa capacitação junto com a comunidade em si, com o povo em geral. O projeto Recomeçar vem de uma parceria entre a Coordenadoria de Enfrentamento às Drogas e Fomento ao Lazer e a Secretaria Estadual de Assistência Social. Mulheres assistidas pela Casa das Samaritanas e outras da comunidade estão se beneficiando da qualificação que lhes garante mais oportunidades. As instrutoras têm colhido bons frutos através das contribuições. A gente fica bastante orgulhosa de passar o conhecimento para essas pessoas, levar elas para o mercado de trabalho, inserir elas na sociedade como pessoas iguais, voltando às atividades. E para nós é maravilhoso, é uma experiência sem igual, porque a gente fica muito feliz em poder colaborar com isso. E trabalha muito a autoestima dessas pessoas que são assistidas, que fazem o curso, inclusive repassando esse trabalho, esse serviço para a sociedade. Sim, elas voltam a ter autoestima, a se gostar, se achar bonita, né? E renova, renova, é uma renovação para elas, para a vida delas, uma transformação. É muito gratificante, né? Sempre dar um incentivo, um começo de uma vida, né? Para elas dar início à área da cultura, se especializar, montar um próprio negócio, né? Uma fonte de renda. Muitos ficam muito felizes, né? Por estar conseguindo, né? Dar início. Muitas, às vezes, umas já tem uma orientação da costura e tem outras que não tem, né? Estou começando do zero. Então, quando elas terminam o trabalho delas, é muito gratificante. Quando elas percebem, né? Que elas conseguiram fazer aquela peça, aquela costura. A alegria delas é maravilhosa. As mulheres assistidas pela Casa das Samaritanas, Instituição Filantrópica de Parnaíba e de Utilidade Pública, ganham muito com a qualificação que eles abrem portas para o trabalho remunerado, digno e contribuem para a saída da condição de vulnerabilidade. Exemplo está na Daniela Gomes, que agarrou esta oportunidade. Minha oportunidade é porque eu sou alcoolida, saio do mundo das drogas e hoje o governo trouxe para cá essa carreta com vários cursos para a gente aprender, sair daqui ter um aprendizado melhor. Eu, na minha expectativa, saio daqui já como costureira, profissional. E foi uma coisa boa que o mundo deu, primeiramente deu, segundo o governo, terceira tia Luísa também que está nos acolhendo. É isso aí. Eu sinto que você ficou com a autoestima mais elevada depois dessa oportunidade. Com certeza, minha autoestima está lá em cima. Eu andava meio depressiva, com a minha psicóloga do lado, só que depois que o curso chegou, ave maria, eu fiquei muito feliz. O projeto Recomeçar, que promove a qualificação profissional a mulheres em situação de vulnerabilidade social, é uma linha de fomento do governo do estado do Piauí que oportuniza a qualificação e o empreendedorismo. O projeto Recomeçar, que promove a qualificação profissional a mulheres em situação de vulnerabilidade social, que é uma coisa boa que a gente tem que fazer.